Frei Policarpo gostava da vida, não tinha medo de problemas, os enfrentava com serenidade, sem nunca reclamar. Não tinha medo da morte, assim como São Francisco de Assis, que a chamava de irmã. Talvez, quem sabe, está aí a explicação para ele morrer no dia de São Francisco. Eu penso que isso é bastante emblemático, né? O modo de Deus nos dizer que ele reconhece a fidelidade do Frei Policarpo ao carisma de São Francisco, como ele conseguiu encarnar esse sonho vivido por Francisco. Quando entrei no quarto e vi ele, eu falei, Policarpo, bonito, né? Você escolheu o melhor dia, né, Policarpo? Você escolheu o melhor dia. E foi o melhor dia, com certeza. São Francisco, lá no céu, está fazendo festa junto com um grande filho e está fazendo festa junto com Deus, porque o Policarpo experimentava isso todo dia. Isso nos deixa ainda mais tocados e comovidos. São Francisco chama a morte de irmã. Bem-vinda seja a irmã morte. E diz São Francisco, felizes aqueles e aquelas que ela encontrar realizando a sua vontade. A irmã morte encontrou o Frei Policarpo realizando a vontade de Deus. Que ele possa celebrar, então, a vida, a festa eterna junto de Deus e continue intercedendo por nós. A coincidência poderá ser para os céticos, mas para os homens de fé, como foi o Frei Policarpo, não é nenhuma coincidência. É um fato, é um sinal, é um sinal das maravilhas de Deus, que Deus é capaz de operar nas pessoas. Ouvimos aqui o evangelho das bem-aventuranças. Quando alguém vive as bem-aventuranças, de fato, ele recebe prêmios. E esses prêmios o Frei recebeu ontem. Ou seja, morrer no dia de São Francisco de Assis, nas primeiras horas do domingo, dia da ressurreição. No dia em que o Papa foi para Assis para proclamar e assinar a encíclica sobre todos sejam irmãos, isso não é coincidência. Isso é obra maravilhosa, teológica, de fé. Os fatos que aconteceram ontem não foram fatos, assim, diríamos matemáticos e de coincidências ou uma lógica. Foram fatos teológicos de fé e, acima de tudo, de um presente que ele recebeu de Deus, porque ele viveu o seguimento de Jesus como um abnegado frei franciscano.